Boa tarde Marcos, boa tarde a você que nos acompanha. Nós iniciamos o quadro de hoje falando sobre uma apreensão de drogas em Laguna. A ocorrência foi registrada ainda no domingo durante uma varredura no Morro da Glória. Duas pessoas foram abordadas na localidade e durante a ação os policiais militares encontraram com um deles 16 pedras de crack e 5 buchas de cocaína. A mulher foi liberada já que não tinha drogas, mas o suspeito que portava os entorpecentes foi detido e levado até a delegacia de polícia civil. Ainda em Laguna, a polícia militar cumpriu dois mandados de prisão no município. O primeiro deles foi no bairro Progresso, quando um homem foi abordado em um terreno na rua Musicista Júlio Barreto. Durante a busca no sistema, os policiais confirmaram o mandado de prisão aberto expedido pela comarca de Laguna. Já o segundo homem foi preso no bairro Nova Fazenda durante o atendimento de uma ocorrência no local. Os militares confirmaram o mandato ativo e encaminharam o suspeito então até o presídio de Laguna. E aqui em Tubarão, a DIC investigou um suposto roubo que teria ocorrido em 20 de novembro, mas que na verdade pode não passar de uma falsa comunicação de crime. A suposta vítima disse à polícia que teria sido abordada por indivíduos armados e que teve o celular e R$ 300 roubados. No entanto, durante a apuração dos fatos, os investigadores verificaram que a versão apresentada por ela não era verdadeira. Ela foi intimada e para o delegado responsável do caso, ela relatou que não teve roubo e que as pessoas que a abordaram não estavam armadas. A denunciante ainda disse que por engano pegou o celular de uma senhora para a qual prestava serviços de cuidadora e que os parentes dessa senhora teriam então ido até o seu encontro para recuperar o aparelho. Ela comentou ainda que registrou o boletim de ocorrência em um momento de raiva. Por conta disso, a denunciante foi submetida a um termo circunstanciado pelo crime de falsa comunicação de delito e depois o procedimento então será encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina. Olha Marcos, por enquanto, essas são as principais informações. Aqui direto da redação da UNITV, eu volto com você aí do estúdio. Obrigado. Obrigado.